Nesse momento, vamos ver como é que tá isso aí, cara. Tá bom, né? Caralho, finalmente eu vou ver essa CG em Full HD. Caralho, esse jogo tá muito bonito, véi. Olha aí, Duds. Esse jogo tá sensacional demais, muito bom, véi. Sem bitrate zoado. Não, eu tô falando dos vídeos do YouTube mesmo. Que no YouTube tem o bitrate, né? Aqui não tem, é... Live, é live. Ao vivaço. Caralho, mano. O reflexo no olho dela, véi. Vai tomar no corpo. Square Enix. Imagina se eu gostasse do jogo. Porque Zelda é bem melhor, né? Tipo, convenhamos. Sabe quem eu acho que ia gostar pra cacete desse remake? Wesley, cara. Então, se ele jogar um dia, né? Sabe porra. Mano, eu arrepiei com essa intro aí, véi. O que é que tá merda? Literalmente, mano. É mesmo. Ó, pra mim... É... O Cloud, ele tem o melhor design de personagem já feito... Em todos os jogos... Que existem até hoje. A porra Meu Deus Isso é um jogo Puta que pariu Eu tô controlando isso, cara Cacete Olha esse personagem, velho Ele é, ele é Mano Ele é uma mistura de um Monster Hunter com Gohan Super Saiyan 2 Monster Hunter, é verdade Com um Ciborgue Com Sei lá, velho Ele é foda Quem é o diabo? As mãos onde eu posso ver eles Cara, esses grunhidos em inglês é muito esquisito Magia Fogo Ele pode usar Todo mundo vai embora e o Claudio tem que matar todo mundo Modo Justiceiro O que que é um Modo Justiceiro? Aperte aí rum para se defender e bola para se esquivar Uma defesa bem sucedida reduz a quantidade de dano sofrido, além de encher sua barra de BTA Parece que tem um Aliens enforçado ali Você tem que pagar o dinheiro, Merc Toda última guia Toda última guia Cobre ele Vem Crá olha ele Não se deixando de volta Te miro Rec alta Acho que é gostoso Quando ela vai escolher A magia Ele dá calma. Tudo bem. Vamos lá. Tem stun também. Tenha ajuda. Diga isso de novo! Eu vou preocupar menos sobre o planeta e mais sobre os próximos 5 segundos. Escreva o crio até depois. As nossas vidas estão na linha agora. Você está ouvindo, Merc? Um movimento falsa. E isso acontece. Bem, muito obrigado por ter a Cloud fazer toda a luta. Há alguns lugares que uma espada não pode chegar. Boa sorte, Cloud! Várias poção que eu não usei uma sequer. Veja. Eles não chamam essas coisas de caipers por nada. Eles podem limpar um todo de equipe em segundos. Não se você limpar o chão com eles primeiro. Mano, o Cloud está muito... Essa foda. Mas ele tem essa... Acho que no jogo mesmo ele tinha essa... Essa pinta de... Ah, eu não joguei então. Não sei. Vamos colocar o antigo. Dê tudo o que você tem. Dê tudo o que você tem. Tô, tem uma luta. Tô, tem uma luta. Tô, tem uma luta. Tô, tem uma luta. Tô, tem uma luta de volta. Hã? Soldado. Ah, isso é... Eu digo os episódios em si mesmo. A gente fala... Não, sim. Episódio separado vai ser menor do que o jogo inteiro no Play 1, né? Mas eu acho que juntando todos os episódios vai ser maior. Eu não sei bem se isso pode ser legal ou ruim, mas... Ah, mais detalhes, né? Isso não é ruim, não. Eu acho que vai ficar tipo aquela pegada... Final Fantasy 12... É... 13, aí depois 13 e 2, aí Liking Returns... Esses negócios assim. Talvez eles... Façam nessa... Nessa pegada assim, dos episódios. Não sei. Hum, eu acho que só vai ter um... Subtitulo, eu acho, tipo... Ou senão vai ser simplesmente parte 2. Porque o nome Final Fantasy 7 é muito potente, tá ligado? Porra! Edza, boys. O fim do final. É bem capaz de ele usar só um parte 2, mano. O que está errado? Hum? Hum? Eu estou bem. O que com o timer? Você vai chamar, Merc. Ele vai ligar. Ele vai acessar. Ele vai ligar. E aí? Como é que ele... Eu vou pegarei o primeiro? Com, boa parte. Com você! Com você! Com você, qual é que eu vou usar? Com você! Com você, não é? Com você! Com você! Com você! Com você, com você! Com você! Com você, com você... Com você! Com você! O que é isso? A porra! Ei! Como que a gente luta essa coisa? Ela tem armadura de armadura de reforço, mas os internos podem ser deslizados. Mágica de lamento. Hum, não há outra opção, não é? Vamos fazer isso. Não se mantém! O que? Errei! Ah! Ah, boa! Então, qual é a sua habilidade? Oh, genio! Ah! Você está tirado! Boa sorte! Assalto frontal não é bom! F***! Isso não está marcado! F***! Parece que não está tão simples não, mano, para passar. Você já passou? Não, ainda não. A porra! Não, não! 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 Você acha que eu quero fazer alguns cortes e frutos? Porque eu não! Ah! 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 Entra o que? Você não quer estarつomado ac parishionado. Ahn? Então... O que fazer? Não scoff! Emững散a de cor прирce. Você estava casado? Ai, caralho! Better finish this quick. Be careful. Now, go! We won't let this thing keep pushing us around. I don't know! It's very recommended to use Ultrogon. Oh, hell! What's it doing now? Auto repair unit. Damn it! We have to take it out quicker or we're screwed. Haha! Oh, I'm way ahead of you! Let's try this. We have to take it out. Our attacks are just ready. Hold out and we just brought it over here. Yes, yes! You put it on the normal? Uh-huh. It's a bit difficult. It's more difficult than normal. I'm horrible. Let's finish this quick. Oh! Oh! I'm horrible! Nossa! I — Oh! God nevermind! Oh, i'm so angry! Ah! Você ouviu isso? A coisa maldita que te mostrou como foi feito. Vamos, temos que ir. Aí você chega no boss e fala... Como é que eu mato isso?